E aí, pessoal, além de falar das iniciativas nos Estados Unidos, União Europeia, nosso ponto de interesse também em relação ao que está acontecendo na América Latina. Estou aqui com a Sofia Petters, que é do Mobilizatório, um movimento que está levando, entre outras questões, a inclusão digital a vários países da América Latina. Sofia, muitas graças por estar aqui com nós. Dê-me um pouco o que está passando com este movimento em Colômbia, em Uruguai, em Chile, em outros países que vocês estão fazendo um trabalho, entre outras questões, de inclusão digital. Como está se desenvolvendo esse trabalho em estes países? Bom, muitas graças por a convidação. Digamos que América Latina é uma região muito complexa, é uma região com problemáticas de violência muito grandes. E no foco imobilizatório está como podemos empoderar a cidadania para que eles mesmos lideren as transformações que querem ver no mundo. E a educação mediática foi um papel muito importante, pois finalmente a tecnologia está ao redor de nós constantemente. Então temos que encontrar mecanismos para ajudar a a cidadania a trabalhar com a tecnologia de forma mais responsável, de forma mais ética, activa, participando nos mudanços que querem ver. Nós atualmente estamos trabalhando principalmente em Colômbia, México e Argentina, também em alguns outros países hispanohablantes da América Latina, para incluir a educação mediática dentro de escolas, trabalhando com docentes, com estudantes, mas também com periodistas e influencers para dar as ferramentas necessárias para promover a educação mediática em seus entornos. E assim, finalmente, contar com cidadãos mais empoderados, cidadãos mais responsáveis e cidadãos que podem analisar críticamente a informação que se encontra em linha. Nós temos hoje uma geração familiarizada com a inclusão digital, mas, em outro ponto, não estão exatamente fazendo uma crítica forte sobre os instrumentos, por exemplo, sobre os algoritmos que fazem as grandes big techs, companhias e tal. Como mobilizar estudiantes, pessoas, cidadãos em geral em Latinoamérica para fazer essa crítica e fazer um outro ponto de vista a partir dessa impulsão. No evento falamos muito acerca de como estamos, em realidade, peor, como que temos mais acesso à informação, temos informação que podemos olhar de que está acontecendo agora em Ucrania, de que está acontecendo agora em Colômbia, em Brasil, mas não sabemos analisar essa informação. Então, no final, ficamos como peor. Há 60 anos, não tínhamos tanto acesso à informação, e a gente leia, talvez, de uma forma mais consciente ou mais crítica as coisas que encontraba. Agora temos um mar de informação e não estamos analisando críticamente. Então, no centro está poder brindar as ferramentas a estudantes, poder brindar as ferramentas a pessoas jovens, mas também a pessoas maiores, para que possam analisar essa informação com suas próprias perspectivas, mas mantendo uma consciência acerca de quais são os sesgos que também estão influenciando a forma como as coisas veem as coisas. Poder identificar o que é propaganda, poder identificar o que é conteúdo de algum partido ou movimento político, poder identificar como verifico que uma informação seja certa antes de compartilhar com outros. Entender que compartilhar informação em linha é um ato que requere responsabilidade e tem consequências. Muitas vezes não estamos falando disso, as pessoas terminam o colegio sem ter acesso a as ferramentas e conhecimentos para poder fazer esses processos mentais. E, no final, com que terminamos? Com difusão de informação falsa, masivamente, com muito conteúdo potencialmente em linha. Então, eu acho que no centro mobilizador busca brindar essas ferramentas para que, no final, tenhamos uma sociedade que possa enfrentar essa diversidade do internet, onde temos tantíssima informação. A América Latina tem um gap de educação. Por exemplo, no Brasil, nós temos 11 milhões de pessoas maiores de 15 anos, mais de 15 anos, que não sabem ler. E eu acho que isso acontece também em muitos outros países da América Latina. Muitas pessoas dizem, bom, primeiro, vocês têm que fazer uma resolução de que fazer com privilegiar a educação, trazer mais pessoas para ler e outros conteúdos e tal. Como fazer com que a educação básica venha com a educação digital? Como fazer isso em condições adversas que nós enfrentamos, cada um em seu país? Sim, isso é um caso muito interessante, porque nós enfrentamos também a a brecha digital em América Latina. Não todo mundo tem acesso à internet, não todo mundo tem acesso a necessidades básicas que tem que cumprir, então, digamos que a educação mediática não vai solucionar tudo por si só. O que temos que buscar é como fazemos um processo em que podamos de maneira justa levar a educação a todas as pessoas, sem importar em onde se ubiquem, e sem importar qual seja seu gênero, sua religião, sua etnia, mas que todo mundo pode acederlo. Por igual, e nós o que pensamos é que se trata de atualizar muito a nossa pedagogia, a forma como estamos desenvolvendo os currículos educativos em América Latina, tem que repensar como tornamos esses currículos muito mais adequados para os riscos e problemas que estão enfrentando os estudantes, e a par, finalmente temos que investir em conseguir uma equidade no acesso a tecnologias, sem dúvida alguma. Nós trabalhamos com muitos países na América Latina, e realmente o único país que nos encontramos onde tem acesso a internet para todos os estudantes é Uruguai. Então, Uruguai, falamos com eles e nos dizem, claro, nós temos para todo o mundo, todos os estudantes têm um computador, todos os estudantes têm acesso a internet, têm acesso a uma plataforma educativa online muito robusta, mas são 3 milhões de pessoas. Brasil, Colômbia, temos muitas, muitas mais pessoas, e isso também o torna mais difícil lograr essa equidade dentro de nossos sistemas educativos. Um desafio para os países em geral é permitir que a educação seja universal. Brasil começou isso acho que há 20 anos, com a lei de universalização pela educação. A mim gostaria de saber se esse tipo de atitude ajuda porque há muitos países que não têm acesso amplo e restrito. Nós temos esse acesso, mas nem todas as pessoas vão à escola em geral. Há muitas dificuldades geográficas e todo tipo. Muitas pessoas têm que trabalhar, e fazer x coisas. Este tema, universalização, seria algo importante para toda a América Latina? começar com isso é algo que se pode ajudar muito para a educação digital? para a educação digital. Sem dúvida, é importante que falemos desde já de educação mediática em contexto de educação digital. E voltamos ao caso de Uruguai, onde nos contavam que eles, com o que começaram, foi dar acesso a internet e computadores a todos os seus estudantes. Foi o primeiro que fizeram. E a partir de aí começaram a surgir muitos, muitos problemas de cultura ciudadana digital, de como estamos interactuando com outros na internet, ciberbullying, ciberacoso. Então, ao final, eles também tiveram que recurrir a alfabetização mediática como uma herramienta para dar frente a esses problemas. E não vai ser distinto em nosso caso. Em caso de outros países que ainda têm uma brecha digital muito grande, temos que seguir cerrando essa brecha digital, construindo a infraestrutura, ofrecendo as oportunidades, buscando o desenvolvimento social integral de todas as pessoas, mas não podemos falar de educação digital sem falar de alfabetização mediática. A mim me gusta sempre fazer um exercício de futurologia. Eu sei que é muito difícil porque não sabemos o que vai passar em um ano, em seis meses, em dois anos, mas como você vê o ambiente de inclusão digital na América Latina, Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile, México, em um corto prazo? O que vai passar em sua opinião? Você que está trabalhando com isso intimamente, que pode passar nos próximos anos? As desigualdades vão crescer, vão reduzir, que os programas que estão em curso hoje podem fazer para o futuro da inclusão digital na América Latina em geral. Não sou adivinha, não sei o que vai passar, é muito difícil dizer. Por isso me gusta fazer um exercício de culturalogia, porque é sua visão, sua visão que está na prática em geral. Não sei, algo que eu sinto que mudou muito nos últimos anos e que seguramente vai seguir mudando é como estamos falando de educação mediática. Há 10 anos se falava muito pouco disso, muito pouco, ninguém sabia de que se tratava e hoje nos encontramos em um encontro especialmente para o tema de alfabetização mediática. Além, a tecnologia se move muito rápido, como vimos com a inteligência artificial. Há alguns anos começaram a escrever em Google e o que te oferecia como palavras era miserable, nunca era o que querias dizer e hoje em dia ChatGPT pode escrever esta entrevista melhor que eu a poder dar. Por isso, acho que se vai seguir movendo muito essa conversa e nos temos que pôr no dia em como vamos a construir a educação mediática que queremos para o nosso país. E aí, o nome é a toda a cidadania, porque muitas vezes nos ficamos com os braços cruzados esperando que o Estado nos diga como vai funcionar isto, mas esta é uma conversa que nos concierne a todas as pessoas e que nos afecta a todas as pessoas. Así que, eu espero que a cidadania realmente se sienta involucrada neste tema nos distintos países da América Latina para que podamos construir para cada contexto um programa de alfabetização que corresponda às necessidades da cidadania e que se reflige nas políticas públicas. se põe sua confiança não nos governos mas no terceiro setor? Na cidadania. Na cidadania. Na cidadania. nos Estados Unidos na União Europeia e no mundo. Clica aqui para acessar outros conteúdos lá no SBT News.